Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite pra vocês, estamos vindo fazer o segundo elo, né, da campanha, pra glória de Deus, nosso jejum, segundo dia, vamos entrar no segundo dia, agora a partir da meia-noite, pra glória do Senhor Eterno, Todo-Poderoso, glórias a Jesus, né, mas vamos lá em nome de Jesus. Eu vou tá tirando primeiramente uma palavra, né, pedindo pra que o Senhor venha falar conosco, Deus venha direcionar esse segundo dia, acabou surgindo algumas perguntas das pessoas que estão no jejum, como por exemplo, o que eu devo fazer durante o jejum? Gente, o jejum, você pode trabalhar, você pode cuidar da sua casa, você pode sim, lavar uma roupa, passar uma roupa, limpar a casa, não tem problema, o jejum não vai impedir de você fazer exercícios, né, de, no caso, limpar a casa, essas coisas, entendeu? Mas, ou trabalhar, entendeu? Mas, o que você não pode é estar com algo no teu coração contra ninguém, porque senão o Senhor não recebe nosso sacrifício. A gente precisa tentar evitar de se estressar, de passar raiva, de ficar magoado, de ficar ferido, né, no meio do jejum a gente tem que tá muito ligado espiritualmente, porque é no meio do jejum que o inimigo vem tentar a gente. Lembra de Jesus, no deserto? Ele foi tentado, é, por Satanás. Então, olha que perda, eu tô com sono, né, hoje eu tive aula, tô bem cansada, agora é Jesus. E, então, ele foi tentado no meio do deserto, né, ali, por Satanás. Então, ou seja, toda vez que a gente se predispõe a fazer algo pro reino espiritual, pra Deus, na verdade, o reino espiritual se levanta, né, pra tentar impedir da gente alcançar aquela vitória. Lembra de Daniel que tava jejuando? O príncipe lá da Pérsia, ele se levantou pra tentar impedir o milagre de Daniel chegar. Então, é, assim também é conosco que jejuamos, miseráveis pecadores, né, pó que somos. Então, gente, eu vou tirar uma palavra agora, né, em nome de Jesus e, perdão, porque a gente vai começar a nossa oração, amém? Segundo ela de campanha, acredito no meu milagre, acredito no seu milagre, acredito que testemunharemos grandes coisas da parte do Senhor pra glória de Deus. Então, vamos lá. Senhor amado Deus, querido, quero pedir perdão pelos meus pecados, Pai. Peço que o Senhor venha nos direcionar, Pai, nesse segundo dia desse elo, dessa campanha, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, nos dá sabedoria, humildade, simplicidade e graça. Ó Deus, ser conosco. Fala conosco através da Tua palavra que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Bom, é, Lucas capítulo 14. Aconteceu que ele entrando, ele entrando, ele, aconteceu que entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia do Shabá, eles o estavam observando. E eis que ali, diante dele, um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos juristas e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no dia do Shabá? E eles se calaram. Tomando, ele o curou e deixou ir, somente até aqui. Gente, então, é, uma palavra de cura, né, eu creio, hidrópico, uma pessoa que é cheia de doenças, né, então eu acredito que o Senhor, ele tá derramando cura sobre as nossas vidas, pessoas que estão sendo atormentadas de depressão, espíritos malignos, eu creio que através desse jejum, muita gente vai ser liberta. Talvez você não consiga dormir sem tomar remédio, é, eu já quero, né, liberar aí sobre a sua vida, você vai dormir sim, em nome de Jesus, Deus vai te libertar, Jesus Cristo vai te libertar de todos esses remédios. E eu creio que através desse jejum, gente, nossa vida vai ser transformada, mudada, seremos capacitados pelo Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, peço perdão pelo meu cansaço, tô bem cansada hoje, eu vou fazer oração e vou finalizar. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus amado, Deus querido, quero pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, transições e cuidados, quero apresentar pai, pai, a minha vida e dos meus irmãos. Senhor, apresentamos a segunda ela dessa campanha, pai, pra que o senhor venha a intervir em nossas causas. Apresentamos reconhecendo, pai, nossa pequenez, reconhecendo a nossa fraqueza. Deus, mas reconhecendo também a tua grandeza, pai amado, teu amor. Senhor, nos guarda, nos guia, nos protege. Abençoe o dia que se inicia, pai amado, pai querido, abençoe este segundo ela. Nos fortalece na tua presença, pai, que eu creio que vidas que estão, meu Deus, neste propósito. Terão resposta da parte do senhor. Senhor, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, abre, pai amado, o nosso intelecto, pai. Deus, não dê sabedoria do alto, pai amado, pai querido, pra poder lidar com as situações do dia a dia. Senhor, eu te clamo, não deixa, pai, o inimigo roubar a nossa coroa, não deixa, pai amado, pai querido, perdermos a nossa vitória, não deixa, pai amado, pai querido, sermos levados, pai, por ventos, meus Deus amados, de doutrina. Senhor, não deixa, senhor, que nós venhamos, pai, e tu te vierem dois pensamentos, mas que o senhor venha a ser o nosso cabeça, pai. Que o senhor venha a ser a nossa direção, que o senhor venha a ser a nossa estratégia, pai amado, pai querido. Derrama estratégia, meu Deus amado, Deus querido, pra pessoas. Senhor, tem gente, pai, que está endividado, ó, Deus, abre as comportas do céu, derrama a graça, derrama a virtude, dá a sabedoria e dá direcionamento. Senhor, tem gente, pai amado, que precisa de uma cura. Tem gente, senhor amado, Deus querido, que precisa de uma restauração. Senhor, tem gente que precisa de libertação, pai, e eu te peço, seja a libertação. Senhor, eu creio que tu és o Deus que opera, pai, coisas grandes, pai amado, pai querido, e não precisa de muita coisa pra o senhor operar. Senhor, nós estamos aqui, pai, com a nossa fé, com a nossa fé em ti, pai, e acreditamos, pai amado, pai querido, que o senhor está conosco. Então, ó, pai, age em nosso favor, transforma nossas vidas, transforma nossos caráteres, liberta nossas almas, nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. E nos santifica na tua presença, que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Segundo o elo da campanha, gente, foi um vídeo rápido, mas é porque, gente, eu realmente estou muito cansado. Nossa, hoje... Perdão, em nome de Jesus. Fiquem com Deus a paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Amo vocês, em Cristo Jesus, e até amanhã. Orem pela minha vida também, gente, pra glória de Deus, tá? Que o senhor esteja conosco, amém. Amo vocês, em Cristo Jesus, fiquem com Deus.